Uma misteriosa caixa abre as portas para um mundo aterrorizante. Um enigma capaz de ressuscitar um ser monstruoso. Julia! Deus! Não olhe pra mim! Criaturas diabólicas. Pesadelos assustadores. Hellraiser, renascido do inferno. Um pouco de sangue me deixou assim. Preciso de mais. Quarta, especial. 10h15 da noite. Se liga nesse vermelho. Bic Náutica Show 93, segunda-feira náutica Vale do Tietê. Não perca as maiores atrações náuticas do país. Campeonato Paulista de Jet Ski. Brasileiro de Motonáutica. Garota e Garoto Esquiveirão. Primeiro Rally Nacional de Jet Ski e muito mais. Bic Náutica Show 93. De 4 a 12 de setembro na Praia Municipal de Barbosa. Promoção. Prefeitura Municipal de Barbosa e Barbosa Yacht Club. Patrocínio. Banespa, a força da nossa gente. Ibrama Shop, a número 1. Pinto, mas que inferno. Ah, mas existe uma santa solução. Naridrim. De nada. Xinga bastante sua rinite, sua congestão nasal. Eu adoro. Olha, o nariz pode tapar de repente. Compil de bônus. Respira aliviado com o naridrim. Naridrim é alívio imediato nas congestões nasais e rinites. Oh, Zeus! Você precisa cuidar bem da sua pele. Hidratante Monange deixa você sempre bem fresquinha. Hidratante Monange. Porque mulher macia é outra coisa. Unibanco informa. Todas as poupanças Unibanco têm mais vantagens que a nova poupança trimestral. O Unibanco libera seus rendimentos mensalmente e no final ainda paga o seu IPMF. Dá a lanterna aí. Eu não acredito. O Unibanco paga o meu IPMF e ainda posso sacar os meus rendimentos todo mês. Ainda manda eu ligar. Vocês vão ver daqui a pouco. Quer ver? Aqui. Espera um pouquinho. Oh, manda ligar. Preciso de coisa. Só tem uma coisa para dizer. Não. Gente, o Sabão Guaira Alvazul e a Cera Canário estão com uma promoção incrível. Você pode ganhar um salário de 30 mil por mês durante um ano. Para ganhar, preencha o cupom que vem nas embalagens e responda. Quais os produtos que estão dando um ano de salário extra? Depois envie para a Caixa Postal 60.006, São Paulo. E assista os sorteios toda segunda no meu programa. Promoção Guaira Super. Guaira Limão. Alvazul e Ceras Canário. Um dinheirão de bandeja para você. O Febo dá esse frescor da natureza, porque tem os melhores ingredientes e perfumes naturais. Que sinta o refrescante prazer de um banho no Febo. Febo é mais que um sabonete. Só ele é assim. Prazer, frescor, naturalmente. Um banho assim, você sente. Conheça os quatro perfumes especiais de Febo. Rezindo o frescor da natureza que só Febo tem. Carina, você ouve? Você tá ouvindo a voz da titia? Você tá ouvindo? Mamãe, conversa com ela, mamãe. Madalena Bonfilioli. Aparelho de audição abre sorriso de Carina. Um telespectador do Aqui Agora devolve a esperança à família da pequena Carina que pode agora começar uma nova vida. Confira no Aqui Agora.